Olá, meus amigos, o mundo dá volta e o mundo gira, gira e acontece. Meu amigo doutor Sandro Lúcio, outro dia, colocou uma foto com o presidente, o filho do presidente Jair Bolsonaro e foi muito criticado. Aqui você sabe que nós não temos políticos de estimação, não ficamos aqui bajulando Lula, Bolsonaro, aqui a gente tem um objetivo que é um aposentado, pensionista e servidor público. Agora chegou a sua vez e você está sendo reconhecido. Quando a gente leva um pleito do aposentado e mostra a força do aposentado, da pessoa idosa, são coisas como essa, acontece. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, sobe em tribuna e fala da pessoa idosa. O que aconteceu com essa pessoa idosa, que já tem mais de 70 anos, é um reflexo do que a gente vem falando aqui. O aposentado, ele vota sim, meu amigo. E tantas vezes eu procurei o filho do presidente, ele fala muito que não pode levar isso para o pai e tudo mais, mas que vai ajudar, e o 14º está na mesa. O 14º salário, senhoras e senhores, queiram, quer ou não, ele pode ser a reeleição de Jair Bolsonaro. E isso está acontecendo do governo ficar de olho em você. Eu vou soltar um vídeo aqui agora do Eduardo Bolsonaro falando dessa idosa, que teve o título dela cancelado, e fala da importância do voto do idoso. Para ficar claro aqui, por isso que eu peço a você, que tem mais de 60 anos, comenta aqui, eu tenho mais de 60 anos, eu sou aposentado e eu voto. Comenta aqui, para a gente mostrar a nossa força, para a gente mostrar que o aposentado vota. Olha só o que o filho do presidente fala, e olha a importância agora. Mais uma vez me solidarizando. Época de eleição, é isso, pessoal. Você vai ser reconhecido agora. Muitas vezes a gente lutou, muitas vezes a gente ficou aqui gritando sem ninguém ouvir, agora chegou a sua vez. Bora lá. O apresado presidente Luiz Lima, mais uma vez me solidarizando com a sua família, que foi covardemente presa, conduzida a uma delegacia durante a pandemia. Mas, seu presidente, eu venho aqui para falar sobre um vídeo que tem viralizado na internet, pelo sotaque aqui, ô, Tony de Paula, parece ser de Santa Catarina, não tenho certeza, mas um vídeo é que uma senhora vai ao que parece ser uma sessão do TRE, e ali ela descobre que o seu título está invalidado. Ela estaria inapta a votar nas próximas eleições. Uma senhora de idade, acompanhada, ao que parece, da sua filha. Então, uma surpresa que aconteceu, e no meio da conversa com o servidor eleitoral, acaba-se ali descobrindo que ela estaria sem condições de votar para a próxima eleição. E a pessoa pergunta, olha, por que ela estaria fora das condições de votar nas próximas eleições, se ela acabou de votar na última? Ou seja, o que está ficando no ar é uma desconfiança generalizada que pessoas de idade mais avançada, acima dos 70 anos, onde o voto é facultativo, que essas pessoas estariam tendo seus títulos anulados. E aí, ô, Tony de Paula, eu volto a perguntar, por qual motivo? Eu pretendo agora, como meus advogados, entrar com uma LAI ou com algum instrumento jurídico para provocar o TSE, para saber primeiro se isso daí é verdade. Agora, o TSE, que faz propaganda na internet, junto com pessoas acostumadas a mais do que criticar, a torcer contra o presidente Bolsonaro, veja que o cenário que vai se desenhando é de muita desconfiança. A população brasileira, ela está sentindo que aquela coisa do presidente Bolsonaro estar sendo considerado como inimigo do TSE, Luiz Lima, parece que é real. Quando já se viu na história desse país, um ministro do STF, um ministro do TSE, que é o poder inerte, ou seja, ele fica parado, ele só julga as causas que chegam até ele, esse tipo de pessoa fazendo evento com o deputado federal. Não adianta depois dizer que é apartidário, porque a gente sabe que é totalmente partidário. Então isso não é saudável para a democracia, isso não é saudável para a eleição. E depois não adianta falar em Estado democrático, de direito, que isso daí não vai colar. E para finalizar, para piorar as coisas ainda, tem aqui, ó, pesquisa de duas semanas atrás. Quem quiser rir pode rir comigo. Duas semanas atrás. Eu vou ler aqui para não falarem que é minha opinião. Jornal UOL, eleições. Censos, dois pontos. Veja bem, a pesquisa dando Lula no primeiro turno, ele não consegue sair às ruas. O TSE tentando arregimentar jovens, achando que aquilo dali possa ser um voto mais fácil para a esquerda enganar esse segmento da população. Cancelando títulos de eleitores de pessoas mais idosas, pessoas acima dos 70 anos, que via de regra tendem a ser mais conservadoras. Então o meu recado aqui fica para o TSE. Para novamente os ministros lerem, né, não todo o TSE, mas um ou dois ou três ali, para lerem novamente a Constituição e se aterem às suas atribuições. O melhor para a sociedade não é o que está na engenharia social feita na sua cabeça, ministro. O melhor para a sociedade, quem vai dizer, é a população brasileira. Isso é democracia. Obrigado, presidente. Pessoal, preciso muito da sua opinião. Comenta aqui, o que você acha da fala do filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro? E o canal Felipe Brito fica aberto aqui para o TSE, se ele quiser se manifestar, vir aqui dar o seu direito de resposta. O canal Felipe Brito fica sempre aberto aqui para as pessoas citadas aqui, o órgão citado, que é o TSE. Pessoal, realmente hoje, né, o idoso tem uma importância muito grande nessas eleições, né? Acima de 60 anos, 70 anos já não é obrigado a votar, né? Então, tem uma classe muito grande aí que pode decidir uma eleição. Mas aí fica um alerta para o presidente Bolsonaro. Então, não adianta nada também falar que o TSE vai mexer, que vai deixar o idoso não votar. Toma cuidado, tá, o governo federal, porque não adianta nada, né, o eleitor acima de 70 anos ter o direito de votar e vocês não fazem aí uma política que ajude os idosos, o voto vai para o outro lado, meu amigo. Dá tempo ainda de vocês acertarem isso. Eu acredito aqui que todo mundo aqui do canal torce pelo Brasil, quer que o Bolsonaro faça o melhor governo, mas infelizmente passa governo, sai governo, entra Dilma, sai Dilma, entra Temer, entra Lula e eu vejo que o aposentado em si foi mais uma vez esquecido. O aposentado, mais um ano, passa em branco. Ainda dá tempo, temos o 14º salário aí que está na mesa. Dá tempo de votar, dá tempo de acelerar para aí, no finalzinho do ano, os nossos aposentados e pensionistas da NSS ter o direito ao tão sonhado 14º salário do aposentado. Queria agradecer a todos vocês, meus amigos aposentados e pensionistas, nesse dia aí que esse feriado aí e final de semana seja abençoado. E a gente acredita sempre aqui que o melhor ainda está por vir, só está começando. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.